Olá, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando nessa live. Nós vamos conversar hoje sobre vídeo-arte. Aliás, esse já é o segundo programa sobre vídeo-arte e esse é um programa idealizado pela Márcia Beatriz Graneiro, que é uma vídeo-artista, ela já trabalha com essa linguagem há muito tempo. Ela tem uma personagem já conhecida e famosa e falada, inclusive, na primeira live, que é a Jacques Jolene, que todos devem muito conhecer essa personagem. E... Eu não me apresentei, eu sou a Cristiane, sou produtora, programadora do MIS e estou acompanhando e nos bastidores também dessa conversa incrível que vocês vão acompanhar. Essa conversa também vem muito de encontro com o acervo do MIS. O museu, ele tem um acervo imenso de fotografia, de vídeo, de documentos, de diversos assuntos relacionados à nossa cidade, à nossa cultura, ao nosso país. E falar de vídeo-arte também é trazer um pouco essa história e também trazer um pouco qual é a produção que a gente tem guardada e o que também a gente pode trazer para hoje em dia e, inclusive, para o futuro. Eu espero que vocês gostem dessa conversa. Um ponto muito importante que eu quero colocar aqui também, antes de começar a falar sobre vídeo-arte com a Sandra Kogut e com a Márcia Beatriz, é que amanhã o MIS reabre as portas para o público. Por enquanto vai ser sempre de sexta, sábado e domingo, da meio-dia às seis. E caso vocês queiram ir lá conhecer a exposição que está em cartaz, que vai reinaugurar amanhã, que é a exposição John Lennon em Nova York, por Bob Gruen, vocês devem entrar no site do MIS para poder pegar os ingressos, para poder selecionar esses ingressos. Então fica aqui o convite, agora que a gente vai começar a poder visitar esses espaços culturais. É muito importante, mas sempre com muita cautela, com muito cuidado, sempre com máscara, sempre se protegendo. A gente não pode se descuidar em nenhum momento. E aí eu quero chamar agora a Márcia Beatriz, ela que é a videoartista idealizadora desse projeto Video Arte Papo, e que vai nos contar um pouquinho mais sobre a conversa e trazer um pouquinho também quem que é a Sandra. Márcia, conversa com a gente. Oi, Cris, boa noite. Obrigada, obrigada por apresentar. Você já falou um pouquinho, quero te agradecer. A Cristiane tem me acompanhado, me ajudado bastante nessa ponte junto com o Acevo, com o MIS. E está sendo um trabalho super interessante, essa pesquisa dentro do Acevo Online. O MIS tem um Acevo Online que é possível acessar pelo site e buscar as obras que já estão digitalizadas dentro do Acevo MIS. E eu estou tendo a oportunidade, junto com o Guilherme, com a Patrícia, que é da parte já do Acevo também, de obras que não estão digitalizadas. Eles estão me acompanhando, queria agradecer também. Eles fazem essa pesquisa para mim. Então, eu estou tendo um contato com registros e com obras super interessantes, super importantes. Muita coisa que eu nunca tinha visto. E como videoartista, eu sou videoartista há um pouco mais de 10 anos. Eu estou abrindo muito a minha cabeça. Estou tendo muitas ideias e estou curtindo. Esse espaço elaborado do videoartipapo era justamente para conseguir acessar esse lugar de videoartista, conseguir conversar sobre esse assunto, ter mais espaço para videoarte aqui no Brasil. Então, eu estou muito feliz. E hoje eu estou com uma pessoa super especial, que eu encontrei no Acevo também muitas obras e registros. Inclusive, a gente vai fazer um recorte aqui também, porque tem muitas obras disponíveis, da Sandra Kogutti, que além de todas essas outras produções, de videoclipe, documentário, ela é videoartista nata. Eu falei que essa palavra, videoartista nata, depois que eu escutei um áudio incrível dela no Acevo, que é possível, tem esse áudio também disponível para estar no site online, dá para escutar essa entrevista. E é uma entrevista de 94, e que tem muitas palavras, muitas frases da Sandra que estão circulando na minha cabeça todo esse tempo que eu estou pesquisando as obras dela. Então, a Sandra Kogutti é videoartista nata, cineasta, além de muitas outras funções, e que no final dos anos 80 e no início dos anos 90 fez as videocabines, que depois se tornaram um projeto internacional, que é o Parabolic People, e que a gente vai exibir hoje aqui. E a Sandra acabou de estrear o longa-metragem Três Verões, que já é super premiado, em grandes festivais na Espanha, na Turquia, no Havana Film Festival, no Festival do Rio. E são muitos trabalhos de cinema, mas hoje a gente vai falar principalmente sobre videoarte. E eu estou muito feliz com a presença dela, queria trazer ela aqui. Olá, Sandra. Oi, Márcia. Oi, todo mundo. Deixa eu agradecer, agradecer a você, agradecer ao MIS. Eu estou... Para mim vai ser, assim, uma loucura, uma experiência, porque é um túnel do tempo, né? Exato. Mas é muito legal, foi interessante olhar, revisitar esses trabalhos, porque no fim tem muita coisa que parecia que era o momento certo de reassistir agora, não sei, me deu esses flashbacks, assim, que eu te falei, que eu mergulhei nesse áudio, e que essas frases ficaram na minha cabeça, e eu queria começar até com uma fala da entrevista que você fala, o vídeo é uma maneira de perceber o que está sendo você nesse momento. Uma hora você fala isso, que quando você estava... Enfim, era uma coisa ali que eu queria até saber, porque eu senti isso, essa frase fez sentido para mim, de que o vídeo era uma maneira de você perceber o que você estava sendo ali, do tema, do que estava te trazendo para aquele tema, das coisas que você estava pesquisando. Olha só. Daí que você chegou à conclusão que eu era uma videomaker nata, vídeoartista nata. Sim. dá para ser uma coisa tão existencial, né? Eu me senti assim, naquele momento, eu não sei se a gente tinha já o mesmo tempo de produção, então as frases que eu escutei, o seu depoimento me fez muito sentido, assim, para o momento que eu estou dentro da minha carreira de vídeoartista também. Olha, eu posso... Acho que talvez seja legal botar um pouco de contexto, né? O que você acha? Porque a gente está falando de uma época... Essa entrevista é início dos anos 90, mas eu comecei a fazer os primeiros vídeos, sei lá, metade para o final dos anos 80, e era um outro mundo, né? Se o mundo antes da pandemia já era um outro mundo, imagina 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, antes do digital, né? Então, assim, eu também acho interessante a gente estar tendo essa conversa agora, porque teve essa geração do vídeo, que foi essa época, né? E da qual eu participei, que começou a fazer vídeo quando o vídeo não era praticamente nada ainda, né? Era uma ferramenta que ninguém sabia muito bem para onde ela ia levar. O vídeo, nessa época, não entrava pela porta da frente no museu, como é hoje, né? Ele era, assim, um lugar muito desconhecido. Até, para mim, foi isso que me atraiu. Eu comecei a fazer vídeo meio por acaso, porque o meu sonho era fazer cinema, só que o vídeo, o cinema era um clube fechado, e o vídeo era uma ferramenta que era meio nada ainda, tudo ainda ia acontecer, estava tudo ainda à frente, né? Que era um pouco o momento da vida que eu estava também, né? Não tinha muita coisa para trás. Então, foi uma geração, foi um momento, os anos 90, de muita descoberta. E, ao mesmo tempo, é engraçado que acho que muita gente, dessa época, depois foi indo para outras coisas. Não ficou na vida de arte. Então, é bem curioso isso. Agora, esse negócio, essa frase aí que você citou, é engraçado para mim, porque, por exemplo, quando me perguntam hoje por que eu faço cinema, eu falo assim, acho que eu falo uma coisa que é igual, eu falo assim, que é o meu lugar no mundo, entendeu? É da onde eu olho, é da onde eu posso fazer alguma coisa, é o meu lugarzinho, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa que faz essas coisas e que vê desse jeito. Então, realmente, é um negócio existencial. E eu acho que o vídeo foi para mim a mesma coisa, foi uma ferramenta com a qual eu entrei no mundo audiovisual e nunca mais saí. E até hoje, tem coisas que eu acho que têm que ser feitas em vídeo, tem coisas que eu acho que são para o cinema, não é uma linha reta, não é um plano de carreira, são escolhas artísticas, depende do projeto, depende do assunto. Então, acho que é isso. É, foi ótimo. Essa investigação no começo, então, a videoart te deu essa liberdade para explorar essa linguagem. É, era um terreno muito livre ainda, muito sem nada, sem tradição. No Brasil, então, mais ainda, né? Porque era uma época, imagina, é uma época onde as coisas chegavam com uma certa dificuldade, né? Parece, eu estou falando, parece que foi 400 anos atrás. E o fato de ser antes do digital, por exemplo, as videocabines que você citou, vou explicar, né? Será? Vou rápido, porque senão as pessoas não vão saber do que a gente está falando, né? É, então, não. Na verdade, a gente preparou, a gente preparou seis materiais para apresentar, né? E a gente pensou numa forma um tanto cronológica, a gente pensou na cronologia, assim, de, né? Inclusive, algumas obras estavam no acervo e outras que a gente encontrou, e essa, o Ego Clip é uma que eu não conhecia e que eu conheci agora e que eu pude assistir, que eu tive oportunidade agora, e é de 85, né? essa primeira. Eu pensei em a gente falar nessa ordem, assim, dessa cronologia que a gente preparou, mais ou menos, e mais porque também me fez sentido essa questão temporal, dentro, ouvindo sempre essa referência dessa entrevista de 94, pensando que essa investigação sua de videoarte, acho que você contou até uma curiosidade, você contou que você estava andando, acho que você viu um anúncio, acho que no jornal, que era curso de videoarte em algum, em alguma produtora, assim, e era isso? Era um... Então, o que aconteceu? Eu, meu sonho, realmente, eu tinha um sonho de fazer cinema, eu me lembro, eu até fiz vestibular, né? Porque era vestibular, fui estudar filosofia, enfim, mas eu pensava assim, puxa, eu gosto tanto de cinema, por que eu não vou fazer disso? O meu trabalho, a minha vida, então eu tinha, eu tomei essa decisão, é isso que eu quero fazer, só que aí, como é que eu ia fazer? Não tinha a menor ideia nem por onde começar. E aí, eu me lembro que, por acaso, eu vi um anúncio, estavam começando a surgir câmeras portáteis de vídeo, que, porque elas eram, hoje em dia, isso nem seria considerado portáteis, era grande, era pesado, mas era uma coisa que a pessoa podia comprar e ter. Ninguém tinha, mas tinha esse cara nesse curso que estava ensinando, e aí eu fui fazer esse curso. Era um, eu me lembro, para você ter uma ideia, eu me lembro, eu fui fazendo os primeiros vídeos, assim, meio tateando, e eu pensava, eu era, o mundo, o meu mundo era o mundo das artes plásticas, o pessoal que eu convivia, os meus amigos, enfim, então, a gente fazia performances, então, esse era o meu universo, né? Mas eu me lembro, a primeira vez que eu fui num festival de vídeo, que era o Vídeo Brasil, que também estava começando, com um dos meus primeiros vídeos, acho que talvez esse, ou algum, logo depois, o alívio que eu senti quando eu vi que tinha outras pessoas que também se interessavam por aquilo, inclusive em outros países, porque no começo era muito solitário e muito, assim, intuitivo, sabe? E o Vídeo Brasil em São Paulo, né? Porque você estava no Rio. É, eu estava no Rio. E essa reunião de vídeo artistas, então, foi aqui em São Paulo, né? Foi, mas era também muito no começo, mas sim, tinha um núcleo maior de pessoas em São Paulo. O meu primeiro vídeo de todos, que você nem tem aí, eu fui no Manco, uma oficina de, era um ateliê de escultura, até foi quando eu conheci o Ernesto Neto, ele era dessa turma. E a gente foi fazer uma performance na Cinelândia, eu fiz um vídeo, aí alguém, conheci alguém numa televisão que você deixava você ir de noite editar, porque você não tinha acesso à tecnologia, você não tinha acesso aos equipamentos, sabe? Era tudo muito assim, eu me lembro da minha primeira exposição de instalações, veio um técnico ajudar a instalar as TVs, ele não conseguia entender o que era aquilo. Existia circuito interno de TV, mas você botar a TV deitada no chão, que as pessoas iam andar em cima, aquilo parecia uma coisa louca, sabe? Enfim, é difícil imaginar isso hoje, mas foi assim já. Não, muito ótimo. Mas você acha que a gente podia passar esse primeiro trechinho, já começar, já dando uma visualizada no Egoclipe, e ele tem mais de 14 minutos e 30, então a gente vai passar um comecinho dele em tela cheia e com o som e depois a gente volta com ele continuando um pouco, mas a gente vai todos os outros vídeos, inclusive a gente vai deixar só esse trechinho e para a gente continuar também focada na conversa. Obrigada. Obrigada. O som, a gente estava sem som? Eu não ouvi som, não sei como é que é. Não, a gente estava sem som. Será que a gente, vamos voltar, Daniele, agora com som? Eu acho que teve alguma questão. Sem som. Ah, a gente vai voltar agora de novo, com som. Ah, tá. Estou me sentindo de volta aos anos 80. Parece projeção de slide, né? Sempre dá um defeito. É. Esse é ao vivo. Será que a gente está esperando rebobinar a fita? É, tá. Ai, pulou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, legal. Essa videoarte, o Ego Clip, a parte que começa a entrevista com as pessoas, pergunta, você conhece? Você conhece a dupla especializada? É, pena que cortou quando eu estava no meio do negócio. E também pena que perderam o Caetano Veloso abrindo novinho, falando dupla especializada são vocês, que era a gente que estava filmando. Mas, enfim, é uma construção. Eles estão falando dupla, dupla, que dupla, dupla especializada, não é? Olha o Márcio Doctors, novinho. Era uma brincadeira com essa coisa de você ir construindo um discurso. Hoje em dia é uma coisa que se fez tanto, assim, que parece até quase banal. Mas, na época, isso era estranho, sabe? De você ir criando uma espécie de voz coletiva, assim. E tem todo tipo de gente falando aí. Tem gente anônimos na rua, tem pessoas conhecidas. E a pergunta sobre dupla especializada era, assim, você conhece a dupla especializada? E tinha pessoas que falavam assim, conheço. Ou, ah, eu já vi alguma coisa, mas não sei muito. E, no fim, você não dava nomes, né, para essa dupla? Então, a dupla especializada é porque é o seguinte, esse vídeo, o Egoclipe, foi feito junto com uma dupla de artistas, que eram o Alexandre da Costa e o Ricardo Basbaum, que tinha esse grupo, esse duo performático, que era a dupla especializada, que eles botavam os cartazes, faziam umas intervenções urbanas. Então, a gente, a partir disso, eu fiz o vídeo. E o vídeo tinha uma série de situações e tal. E brincava com essa... Eles usavam códigos da comunicação. E, ao mesmo tempo, era um negócio que as pessoas nem sempre estavam entendendo. Então, o vídeo brinca com várias camadas disso, assim. E daí esse começo, né? Que, de novo, botando em contexto, tinha um negócio muito libertador, assim, de você ver o discurso sendo, ao mesmo tempo, manipulado, formado e aquilo sendo evidenciado, né? E aí a gente brinca com mil códigos, mil referências, vai do papel impresso, tipos de maneiras de você se expressar, linguagens, enfim. Falando assim, tem que ver, né? É, mas já... Esse vídeo, ele foi exibido, acho que no Vídeo Brasil, inclusive, o vídeo... Esses primeiros vídeos do Brasil foram no MIS, né? No Museu da Imagem do Som. E acho que esse vídeo foi exibido, além do Vídeo Brasil, em festivais, acho que eu vi que era na Itália e na Espanha. Queria saber como foi esse começo de... de como você se entendia como vídeo artista a partir desse lugar dos festivais também, né? Então, não tinha... Na época, não tinha muito festival. Esse vídeo, eu me lembro que ele foi para o Salão Nacional de Artes Plásticas. Era um lugar onde você podia exibir um vídeo, que, se não me engano, foi no MAM. Acontecia no MAM. O primeiro festival que surgiu foi o Vídeo Brasil. Mas eu acho que o Vídeo Brasil foi um pouco mais tarde. Eu não... Agora a memória... Mas, enfim... O que tinha de muito interessante também nessa época é que é o seguinte. A gente fazia esses vídeos. Isso eu comecei... Quando eu comecei a frequentar o Vídeo Brasil e encontrar outras pessoas que estavam fazendo vídeo, tinha um debate que era o seguinte. Você fazia os vídeos e depois não tinha onde mostrar. Não tinha onde passar, entendeu? No máximo, assim, um salão de arte ou um festival. Também as coisas não viajavam tanto. Viajar, tudo era longe, né? A tecnologia era super inacessível e tal. Então, tinha uma ala que depois virou, assim, olhar eletrônico. O Fernando Meirelles, o Marcelo Tais. Tinha uma turma que achava que você tinha que exibir na televisão. Que o espaço a ser conquistado era o espaço da televisão. E eu me lembro que eu achava que não. Que a televisão era outra coisa. E todo o meu trabalho, assim, dos primeiros anos, fala um pouco sobre isso. E eu me lembro de pensar, assim... Puxa, os vídeos... E tinha umas invenções, assim... Vídeo bar, vídeo ônibus. Tinha milhões de tentativos de você mostrar vídeos. E eu me lembro de pensar, assim... Puxa, o legal seria uma cabine... Que nem existe cabine, assim, de você tirar foto, retirar dinheiro, um serviço. Que exibisse vídeos. E que você realmente entrasse, assim... Você está andando na rua. Você sai de tudo que você está fazendo. Você entra numa bolha, assim, escura, confortável. E você vê aquele vídeo concentrado. Porque tudo que... Todas as opções eram assim. Você está num bar conversando e está passando aquele vídeo. Você está num sei o que e está passando. Você nunca podia ver. E os vídeos eram coisas muito ricas, assim. Muito cheias de detalhes. Foi assim que eu comecei a fazer umas cabines. Entendeu? Com essa ideia de criar um lugar para mostrar os vídeos. E as minhas primeiras cabines, elas foram assim... Eu participei de uma exposição coletiva chamada Novos Novos. Que eram os Novos Artistas. E... Por aí, 85, 86... Eu fiz uma cabine. Aí eu comecei a fazer essas cabines. Entendeu? E ao fazer essas cabines, me ocorreu a ideia de que eu poderia criar uma rede que além das cabines para mostrar os vídeos, eu poderia fazer cabines para gravar vídeos. Falando assim, é coisa mais banal. A gente faz isso hoje o dia inteiro. O Skype é isso que a gente está fazendo agora. Na época, isso era uma loucura. Era uma ideia louca. Entendeu? Então... E por que será que as pessoas... Eu ouvi algumas vezes você falando também nessa entrevista que você não assistia muito televisão. E as pessoas... Mas tinha mesmo um discurso, eu pesquisando outros vídeos dentro do acervo, desse lugar mesmo da televisão, da TV Cultura, como um programa que teve esse espaço para videoarte. Inclusive tinha um espaço que eu ainda não encontrei o material, mas de crítica de videoarte também dentro da TV Cultura. E que realmente era um... É um pouco comum ouvir na época essas pessoas querendo esse espaço, né? Buscando o espaço da televisão. É. Eu acho que, para mim, assim, como o vídeo era um terreno tão virgem, tudo estava em questão. Eu achava estranho fazer uma coisa que era tão... Você podia estabelecer tanta coisa, criar tanta coisa em relação àquela linguagem, e aí depois pegar e botar num negócio todo formatado. Mesmo que você estivesse abrindo uma ilha ali dentro, entendeu? Um espacinho que não tem a ver com o resto da programação. Eu achava isso... É... Estranho. Eu achava que quando você estava trabalhando com vídeo, cabia também a você inventar todas as etapas do processo. Inclusive, como você ia mostrar isso para as pessoas. Tudo isso estava dentro do projeto artístico. Então, foi assim que eu cheguei nessas cabines. Depois, quando... Tudo bem, eu estou me antecipando. Depois acho que vai mostrar um pedacinho desses vídeos que a gente está falando. Mas tudo bem. Já vai dando o ambiente da época. Sim. O... Por exemplo, quando eu fiz as cabines, que foram as videocabines, e criei essa rede e tal, e depois acabei fazendo isso em muitos países, que foi o Parabolic People, aí eu comecei a achar interessante colocar essas pílulas dentro da televisão, na programação da televisão, quase como uma coisa subversiva, como uma interferência. Sim. Então, é por isso que eu fiz coisas curtas, que na minha cabeça iam entrar no meio da programação. E, realmente, foi assim que eles entraram. Tanto que, quando foi... Entrou na televisão francesa, teve um cara... Eu nunca esqueço. Olha como é a outra época. Que telefonou para a televisão, para o canal, para reclamar, para falar assim... Está acontecendo uma coisa maluca na minha televisão. A imagem está balançando para todos os lados. E era o Parabolic People, era o meu vídeo, entendeu? Ah, que ótimo. Causou até, assim, esse tipo de comoção. Então, é isso. Eu acho que tinha uma coisa muito libertadora, muito nova, muito fresca, e que, ao mesmo tempo, como ela não existia de verdade, você tinha que ficar afirmando ela o tempo todo. Então, eu me lembro que eu insistia muito nisso. Falava, isso não é televisão, isso não é cinema, isso é outra coisa, isso é vídeo. Mas é entrevista, né? A questão da entrevista era uma referência de televisão. Então, a entrevista... Tinha um negócio que fazem até hoje, chamado Povo Fala, que era isso. Você ia na rua, pegar, fazer umas perguntas, né? A televisão fazia isso. E, na verdade, isso me incomodava, porque eu pensava assim, pô, a pessoa está ali andando na rua, vem alguém, faz uma pergunta, ela fala qualquer coisa, depois ela vai fazer um papel ridículo, né? Vai ser editada. Então, você vê que isso, para mim, era um assunto. Eu ou ficava tentando usar isso, para evidenciar isso, ou tentava me revoltar contra isso, e as cabines também viraram um gesto contra isso. porque eu pensei assim, e se inverter? O que aconteceria? Se eles, se a pessoa que está passando na rua, puder ela escolher sobre o que ela quer falar, como é que ela vai se enquadrar? Então, eu comecei a fazer esses cabines, eu convidava a pessoa, e a pessoa ficava ali sozinha. Ela decidia tudo. Como é que ela ia se enquadrar? O que ela ia querer dizer? Era essa a ideia, né? Se as pessoas tivessem esse poder, porque, no fundo, a questão que atravessa tudo, que eu me pergunto até hoje, em tudo que eu faço, é qual é a relação de poder que está acontecendo quando você produz uma imagem? O que que te dá direito de filmar uma pessoa? O que que diz que você pode filmar alguém? E se você pode, e vê uma maneira, como é que você vai filmar? Qual é a distância? Qual é a maneira? Então, se eu olhar assim, tudo que eu fiz está falando disso de alguma maneira, entendeu? Mesmo a ficção. Você deixava claro para as pessoas sobre se tinha uma outra interação, outra abordagem com essa, quando tinha o microfone, quando tinha essa entrevista? Que era... É, sim, claro. Deixava claro. É, ou então usava isso como uma ferramenta, assim, como uma maneira de trabalhar, né? Mas, assim, deixava claro, na cabine, eu não tinha o microfone, ninguém estava com o microfone na mão, a pessoa estava ali sozinha, né? Então, a própria situação já era outra, né? Já era. Bom, a gente vai... A gente vai já já... A gente tem... Vamos passar o... Vamos falar sobre o gigante da Malásia, vamos passar um trechinho dele agora. Esse... O gigante da Malásia, ele tem nove minutos e trinta e cinco, e ele é de 1986. A gente vai passar um pouquinho agora e a gente já volta. Não faça eu contar essa história, não faça eu contar essa história para que você é vergonhoso. Para que você é vergonhoso. Quando foi? Olha, já tem mais de dez anos, já. Eu fiz uma viagem recentemente para a Austrália. E... De droga só tinha uísque. Ela fazia o papel da empregada, do protagonista da história, né? É isso, o treino da bermuda é uma coisa que funciona muito com... Depende do estado do tempo. Aí ela ia fazer, parece que, a empregada do protagonista da peça. A ficção com a realidade é interessante. É, ali é uma coisa que varia muito. Você pode dizer que seja uma coisa, digamos assim, sempre a mesma coisa. Foi semana passada, no ônibus. Vai passar em algum lugar o trabalho de vocês? Por quê? Para o quê que é isso? Ah, para que é isso? Para onde é que é que vocês estão filmando? E... Pergunta o significado da vida. Aham. Entrevista para quê? Sua história foi verdadeira, hein? Vamos ver. Ah, eu conto sim. Eu conto minha última trepada. Eu conto. Bem, só que tinha um porém. As melhores praias que nós temos, Litorânea, você sabe onde é, né? A gente não sabe da última que aconteceu. Sandra, no fim, esse vídeo fala bastante do que a gente estava comentando, né? É muito ótimo. Porque você pergunta para as pessoas, né? Elas perguntam para você o que está sendo falado, né? O que você está fazendo, né? Essa entrevista é para onde? Para... Nesse vídeo, já tem um outro negócio que também é engraçado para mim, que atravessa tudo o que eu fiz depois, que é o seguinte. são as histórias. Tem uma hora que alguém fala assim, é a realidade, ficção. O que está conduzindo o vídeo é a ideia de contar histórias. Aquilo ali ser uma ferramenta para você contar histórias. Então, eu me lembro de pegar a gente na saída do cinema, eles vão contando. E a ideia do ônibus, né? É um lugar onde você ouve pedaços de histórias, fragmentos. Como é que você vai tecer aquilo ali, fazer uma teia e criar sentido através de pedaços de histórias e como é que aquilo pode formar uma narrativa? É uma interrogação sobre a ideia de narrativa. Por isso que tem essas danças também, que é a ideia de você fazer uma performance. Eu não sei se alguém reparou, mas tem a Fernanda Abreu e a Debinha Coker, novinhas, novinhas. Então, é rituais, né? Rituais que acabam sendo coisas que criam um sentido. Então, o vídeo estava questionando isso tudo. É uma... E também é bom dizer que são cópias muito antigas, né? Que essas variações de cor, tudo isso é por causa do tempo, né? Da época, do material que vai se degradando. Como é que você experimenta com aquela ferramenta? O que você consegue? O que ela te permite fazer? E aonde você se coloca em relação àquilo, né? São essas as perguntas, digamos assim. É. E que abre bastante o que a gente estava conversando. Eu até anotei algumas frases que você dá desse áudio, que você fala desses rituais do cotidiano, né? Que gravou essas pessoas na saída do cinema ou, assim, de fazer perguntas dentro de outras situações, né? Mas eram também na rua, né? Elas estavam também na rua. É, algumas na rua. Outras coisas, não, né? Cozinhar, a dança, enfim. E esse vídeo também passou em festivais na época. É, tanto... Eu acho que festivais foi um pouquinho mais tarde. Eu acho que tanto esse... Assim, o meu primeiro vídeo eu fiz em 84, que foi o que eu estava falando do Man. Aí o Ego Clip foi em 85. Esse foi, acho que, 86. Essa época, acho que ainda não tinha festival. Acho que era, assim, salão de belas artes. Ia para esses lugares. Passava em galeria. O primeiro festival foi o Vídeo Brasil. E eu acho que foi em 87, se não me engano. Isso tudo tem que checar, né? O festival, o primeiro Vídeo Brasil foi no MIS, foi em 84. Ah, é? É, se não me engano, foi em 84. Ah, então... Então, talvez eu esteja errada, né? Talvez tudo tenha passado no Vídeo Brasil. Você sabe melhor que eu. Depois a gente checa tudo isso. Mas a gente falando, continuando nessa história, a gente preparou também o documentário, que ele está especificado como documentário, que é o Rio Hoje, que a gente vai passar um trechinho, que é com depoimento sobre o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. e a sua história durante a reinauguração. Que eu acho que ficou quatro anos fechado e depois teve essa reinauguração e você fez esse registro. É, o MAM pegou fogo, né? Ficou fechado há muito tempo. E essa foi a reabertura do museu. Então, vamos assistir um trechinho para a gente comentar depois. Tá. MAM. 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 Mão ou man? Man, em espanhol, é isso aqui. Você vai ter que entrar aqui à esquerda. Tem ônibus que passa perto, ali, pelo aterro. Você sai lá no... MAM. MAM. Não sei. Quem é você, MAM? A? A MAM. M. A M. Não, parece que é ministério de... É uma signa aí. MAM, pode ser... O que é que é MAM? É o... É mate. É? MAM. Mãe. Será que o museu seria a mãe dos artistas? É? Que que nem é. E essa casa aí? Eles criaram dinheiro. Museu, eu não sei o que bem. Artes modernas. MAM. Museu de artes modernas? Tudo que se refere à arte, minha filha. E aí? E aí? E aí? O que está acontecendo aqui? Eu vi um cartaz, sim. Parece que reabriu agora. Mas eu não sei exatamente o que é, não. Explica. Minhas senhoras, meus fóruns, este é um dia de festa. Mãe, começou a viver de novo, né? Hoje em diante, o museu está novamente inaugurado. Que a reabertura do museu. Eu acho que é uma coisa histórica que está inaugurando o museu há tanto tempo que foi esperada essa reabertura do museu. Quando, Ritianel? Muito legal, Sandra, ver todas essas imagens juntas, todos esses trabalhos juntos. E esse em especial, acho que ontem ou antes de ontem, eu vi na TV os museus abrindo aqui. E essa, enfim, foi interessante. essa questão temporal também agora. Bom, é claro que a gente tem que se controlar para não falar, olha fulano, olha esse crano, né? Porque você está vendo um monte de gente conhecida assim, bem novinho. Mas, de novo, é legal você ver as coisas na sequência porque isso vai ficando mais evidente. De novo, tem essa ideia. Coisas que continuaram para sempre no meu trabalho. Primeiro, a ideia de botar tudo no mesmo lugar, sem hierarquia. Os artistas, as pessoas desconhecidas, o cara que está na rua, o cara que trabalha no museu, o diretor do museu, o pipoqueiro, está todo mundo igual, está todo mundo fazendo parte de um discurso coletivo onde não tem ninguém mais importante que ninguém. Todo mundo é importante enquanto pessoa, entendeu? E isso em relação a um museu, né? Que hoje em dia menos, mas o museu era aquele lugar que você, às vezes, não tinha coragem de... Se você não tem alguma conexão com aquele lugar, você não entra, né? Tem uma coisa assim, suntuosa, mais inacessível. E era o contrário disso, né? Como é que você entra no museu pelas pessoas que estão ali em torno, que às vezes nunca entram. O cara trabalha há 30 anos vendendo pipoca ali no MAM, ele nunca entrou no MAM e tal. Então, eu acho que isso tem a ver até com a minha trajetória. Como eu também entrei meio pela janela, pela porta dos fundos, usando uma ferramenta que era meio nada, eu também sempre gostei de usar isso no meu trabalho, sabe? De tentar chegar de outro jeito nas pessoas, de inventar um jeito de fazer que não era o jeito oficial. Eu estou sempre inventando um jeito que eu acho que é o jeito de dizer aquilo e não é o jeito como se deveria fazer. Porque também nunca estudei, nunca em nenhum momento me disseram assim, não, agora você pode fazer isso, você está autorizada. Eu fui inventando a vida inteira. Então, eu acho que esse vídeo aí, ele tem muito disso, entendeu? Era uma cerimônia oficial com todas as autoridades e tal. E o vídeo bagunça isso o tempo todo. Toda essa pompa. E essa linguagem toda picotada, não sei o quê, que hoje a gente acha, já cansou de ver. Na época, isso era um escândalo, entendeu? Isso não se fazia. As pessoas ficavam tontas, passavam mal quando olhavam para isso. Então, tem isso que eu acho que é importante. Eu fiz um outro vídeo, muitos anos depois, num outro museu, que é o Museu d'Orsay, em Paris, quando eu morava lá, que tem a ver com esse. Olha que engraçado, que eu nem tinha pensado nisso. Mas eu morava em Paris, a diretora do museu falou que queria convidar artistas para fazer o que quisessem, usando aquele espaço do museu. Nada sobre o museu, mas não uma coisa institucional, mas uma coisa livre, autoral. E me convidou. Ia ser a primeira dessa série. E aí eu fiz um documentário também, eu chamei, mas sei lá como chamar isso, onde eu ia escolhendo pessoas ao acaso e perguntava se eu toparia se eu fizesse uma imagem tua do lado da sua obra preferida. E aí isso vai formando esse vídeo, esse passeio com essas pessoas desconhecidas. E tanto que na época em que ficou pronto, os produtores reclamaram que não tinha muita arte, porque a arte que tem são as pessoas. Então, eu vejo como é que isso está ali o tempo todo, essa ideia de que as pessoas são tão arte quanto o que está pendurado na parede e falam tanto sobre aquilo quanto o que está exposto. Muito legal essa... Como você foi construindo, como a gente vai construindo a carreira, como a gente vai apostando em algumas ideias e vai entendendo o sentido que aquilo faz para a gente, como aquilo move a gente para fazer. Ainda mais quando a gente não tem outras referências. Eu fico tentando entender esse lugar também de menos referências visuais para essas épocas. E agora, como a gente filtrar isso e trazer para uma autenticidade do nosso trabalho, num lugar de tantas camadas. Mas eu ia falar que no final desse vídeo tem umas perguntas. o que você espera do museu? Tem alguma pergunta para o museu? No final, ainda você instiga. Você quer falar alguma coisa? Já que está inaugurando, está reinaugurando, você quer deixar algum recado já para a equipe e tal, que no fim tenha a ver com tudo isso que você estava falando. Bom, agora vamos para as videocabines. Vamos mostrar um trechinho das videocabines, que essa... Aí a gente já volta para falar também. A videocabine é de novo... Você começou a desenvolver as videocabines no final de 80... 86, 87, 88... Mas esse vídeo aí, que chama As Videocabines São Caixas Pretas, era uma espécie de síntese do projeto. Eu acho que ele é de 90, 91. Eu já estava fazendo só um tempo. Aqui está 90. 90. O desenvolvimento dele foi no final dos anos 80. 80. É, e seguiu, não é? Mas assim... Vamos assistir. O povo tem governo, está enchendo até... De onde é que este povo... É a resposta de todos. É a resposta de todos. Pai, eu sou a pessoa mais bonita do Brasil. Eu mando um beijo para todas as mulheres do Brasil. Principalmente para a Xuxa. Um beijo na boca da Xuxa. Muito grande. E... E um beijo muito, muito grande vem para a Cláudia Raia. Eu, por exemplo, vou fazer uma imitação aqui de Itazã, né? Acho que vocês já viram no vídeo. E vocês conhecem, né? Eu quero dedicar essa música para uma pessoa amiga que eu gosto muito, tá? É... Estou aqui em Ipanema, fazendo não sei o quê, com gente que eu não conheço. Só estou aqui dentro do negócio amalucado e... Só porque me ofereceram um Big Bob. Oi, meus amigos! Poxa, a gente tem que viver nesse mundo de sacanagem, né? Vocês sabem o quê? Vocês já viram a minha cara, como é que é bonito? Eu vou fazer uma careta aqui para vocês, sabe? Olha só a minha careta. Gostaram de ver? Eu vou cantar uma música brasileira minha, né? Vem de padaná, mas é gostoso. Meu bicho é preto, é fedoreto, é cabeludo. Mas no vinal, o bichinho é saboroso. Vou contar uma piada para vocês. Por que o elefante não... Muito bom! Nossa, isso é muito bom! É demais esse vídeo. Não, está sendo demais assistir todos juntos. Eu já falei isso. E essa... E essa era pré-digital, né? Que você já falou desde o começo. E... Eu já ia até aproveitar para emendar uma pergunta que fizeram aqui, a Marilene Cardoso, que ela pergunta de ordem técnica. como que você fazia para que o equipamento dentro das cabines não fosse roubado? Ela pegou uma interação com o público. Não, então. O que que acontecia? A gente... Bom, no começo, quando eu comecei a fazer as cabines, eu me lembro até que era tudo muito improvisado, né? Era uma época que você não tinha nem edital, nada disso. A gente ia fazendo... eu peguei uns amigos, fazia uns canos de PVC que a gente forrava com plástico, assim. Eu me lembro até instalando uma cabine dessa no centro da cidade e passou um amigo do meu pai, assim, e olhou, achou aquela coisa mais esquisita e falou acho que a Sandra virou camelô. O que que ela está fazendo? Está montando uma cabine na rua, assim, no centro da cidade. Bom, e acho que a gente deu sorte que nunca ninguém roubou nada acho que a resposta é essa. Foi sorte, assim. Mas talvez fosse uma outra época, a situação toda fosse muito estranha. As pessoas faziam fila para entrar e eu ia conversando com elas ali fora. Então, tinha uma relação que se estabelecia antes que ia criando. Às vezes, eu conversava com a pessoa também e ia falando das coisas que estavam na minha cabeça e isso, de alguma maneira, interessava aquela pessoa para falar aquilo. Agora, tem um negócio super importante de falar que é o seguinte, era o começo dessa ideia de que você pode usar essa ferramenta, o vídeo, para a sua persona social, assim, como é que você quer, o que que é a sua autorrepresentação? Como é que você quer ser publicamente através da sua imagem? A gente exercita isso o tempo todo hoje em dia, mas ali era o comecinho disso, porque as pessoas não tinham isso, elas não tinham essa câmera de vídeo para falar. A gente, a referência disso era a televisão, a televisão não funcionava com ir de volta, não era acessível, a tecnologia ia numa direção, nada era interativo. Então, a ideia de que você pode decidir quem você quer ser para a câmera, e que aquilo está te oferecendo esse exercício, era muito rica. E você vê, pelos pequenos exemplos que aparecem ali, tem gente que, por exemplo, era o começo das campanhas eleitorais, aqueles videozinhos, eu cheguei a fazer cabines eleitorais, vídeo cabines eleitorais, as pessoas mimetizavam aquele discurso e faziam propostas genuínas, sinceras para o Brasil, que elas achavam. então tinha um quê de confessionário, um quê de pregação pública, um quê de exercício da fantasia, entendeu? E tudo de uma certa maneira muito essencial, muito cru, porque as ferramentas eram muito básicas, mas aquele básico era uma grande novidade, entendeu? E foi pensando num... Nesse video cabine, tem até um trecho que você fala, quando você falou da televisão, de que você não estava interessada na televisão ou em passar o vídeo na televisão e nas video cabines seria um lugar que seria mais confortável da pessoa estar e tudo, e é esse lugar confortável dela estar sozinha em poder dizer qualquer coisa para o mundo, também fazer essa... Poder fazer esse contato, entrar no coletivo, que você falou também, de fazer parte, né? Sim, e ao mesmo tempo tinha a ideia de um contato individual, porque as cabines que você usava para assistir, elas eram individuais também, elas tinham uma poltrona, então era um contato assim de um para um através da parafernália eletrônica, de pessoas que não se conheciam, mas que de alguma maneira estavam se encontrando ali naquela situação. E essas cabines eu coloquei em muitos lugares, lugares públicos, tanto as de gravação quanto as de exibição, no metrô, mas na rua e também em galerias de arte, no MIS. Eu fiz uma grande instalação no MIS durante um vídeo ao Brasil, que eram as cabines. E por que eu fiz essa instalação? Naquele momento estava visitando o Brasil, um francês que estava criando um centro de novas linguagens e novas tecnologias na França e estava viajando pelo mundo para conhecer artistas que estavam trabalhando com vídeo, que era uma ferramenta nova. Ele entrou nas cabines, adorou e veio para mim e falou assim, vem cá, você não teria vontade de fazer isso assim no mundo inteiro, em outros países? E aí, sabe o que eu falei? Falei, ah, não sei, não sei se isso ia funcionar fora do Brasil. Depois eu me afalei, ai, Sandra, você é uma idiota. Você tinha que ter falado assim, bom, vou tentar, né? Mas, enfim, ele desistiu. Aí, o que aconteceu? Teve uma série de festivais, aí eu fui reparando o seguinte, por exemplo, em São Paulo, as pessoas falavam assim, ah, genial, mas isso é o Rio de Janeiro, né? Aí eu fui para esse trabalho para Buenos Aires, aí as pessoas falavam, ah, sensacional, mas isso é o Brasil. Aí eu fui fazer em Paris, aí falavam, ah, isso são os latinos, América Latina. Aí eu fui vendo que, claro que podia funcionar em qualquer lugar, e daí que nasceu o Parabolic People, na verdade, graças ao MIS, porque foi fazendo essa exposição no MIS das videocabines, que eu recebi esse convite, isso depois cresceu, e ele, esse centro, que estava sendo formado, inaugurou com o Parabolic People, foi o primeiro grande projeto deles, entendeu? Ai, que legal, essa informação, eu não sabia. E era assim, era um castelo, no leste da França, e nas catacumbas, assim, nas caves, de todos os equipamentos, e eu ficava ali, 24 horas, estimitando, foi a primeira vez que eu usei o digital, e o digital era uma fita, não estou brincando, uma fita cassete desse tamanho, pesada, caríssima, isso era o digital, era o começo do digital, e as empresas, que estavam desenvolvendo, elas tinham interesse em jogar isso na mão dos artistas, para ver o que eles iam fazer com aquilo, até para pensar como é que podia desenvolver aquilo. E tem muita discussão dessa época, que eu reconheço hoje, entendeu? Tinha um debate assim, o que vai funcionar? Vai funcionar uma tecnologia de alta qualidade, ou uma tecnologia de baixa qualidade, super acessível? Tanto que teve umas coisas que foram lançadas, vídeo laser, não sei o que, que não deram em nada, que eram caras, e de alta qualidade, não foram adiante. Mas era o começo, o começo da realidade virtual, que na época não pegou. Eu vejo assim, uma coisa cíclica. Então, a videocabine, ela foi feita aqui no Brasil, no começo, e depois levada, e você acompanhou, lógico, toda essa construção das videocabines, e ela tornou um projeto, para a Bully People, foi outro nome que deu ao projeto das videocabines internacionais. É, porque aí, eu viajava, passei um ano viajando, instalando cabines, em seis cidades. Então, teve o Rio, aí, Paris, Nova York, Moscou, Dakar, Tóquio, Rio, Paris, Moscou, Dakar, Nova York, Tóquio. Tóquio. Seis. em cada lugar que eu chegava, eu tinha uma equipe local, eu passava duas semanas, botando a cabine em mil lugares, e não sei o que, e aí, eu fiz uma quantidade enorme de material, e depois, editei, 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 e transformei nesse Parabolic People, entendeu? E que, vamos mostrar um trechinho, a gente vai mostrar só um trechinho, porque depois você explica, desses conjuntos que você vê, a gente vai mostrar um trechinho de uma série. E aí, e aí, e aí, Obrigado. 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 Fóton, do comunismo, enfim, um ano muito marcante, e aí eu fui para os lugares tão diferentes quanto esses que eu falei, com essa cabine, sempre com a cabine, e aí eu resolvi que eu ia juntar isso tudo e fiz 11 módulos de 3, 4 minutos, naquela ideia de que isso ia ser uma coisa meio subversiva, assim, que ia entrar no meio da programação na televisão, e não tinha legenda, eu misturei todas as línguas, era um momento da globalização, né, a globalização era a grande promessa, e ao mesmo tempo a pergunta era assim, a gente viajou para todos esses lugares, mas você não via os lugares, as pessoas entravam numa caixa preta, elas podiam estar em qualquer lugar, então era a ideia de você criar uma caixa preta e tirar as pessoas do lugar, do contexto, e quando a pessoa está fora de contexto, o que ela é, o que ela é, o que ela é, que é ela, e que não é o fundo, não é a paisagem, não é quem está passando em volta, é como se a única paisagem fosse o rosto, o rosto é a melhor paisagem, é, e aí, tinha muitas ideias, de acordo com o lugar onde aquilo estivesse sendo assistido, dependendo da língua que aquelas pessoas falassem, elas iam seguir coisas diferentes daquele vídeo, porque esse vídeo é o minimalista da série, mas os outros são assim, por exemplo, eu vejo o Zoom, hoje me lembra demais, tem milhões de quadradinhos, tem melhor, e isso era uma coisa que ninguém fazia, nunca tinha feito, porque só dava para fazer com o digital, o digital permitia isso, antes do digital era impossível, cada vez que você duplicava uma imagem, ela ficava pior, é como se estivesse fazendo um xerox, então, pela primeira vez, você podia fazer imagens compostas, tudo com a mesma qualidade, está entendendo? Então, isso, é, eu explorava isso pensando que cada pessoa ia olhar para uma coisa, dependendo da língua que ela falasse, é, também a ideia de que, por exemplo, eu acho até que por ter crescido no Brasil, e ter me acostumado a sempre ver coisa legendada, eu sou uma pessoa que eu olho muito para as bordas de uma imagem, eu não vou direto para o centro, então, também mexia muito com isso, assim, às vezes a borda é mais importante que o centro, o que é uma legenda, às vezes uma imagem está explicando aquela imagem, não um texto, então, cada módulo, assim, tem todo um pensamento e, ao mesmo tempo, um código, uma estética que traduz aquilo ali, entendeu? Esse é o módulo, é o único que mistura imagens da rua, que sai da cabine, e ele também, é, aqui é um outro, enfim, e aí misturando as pessoas dos mais variados países, de acordo com temas, com pontos em comum, porque é isso, que todo mundo tinha em comum, era a sua humanidade, né? Então, essa foi uma série que fez, assim, na época, eu fiz isso na França, eu me lembro que os técnicos com quem eu trabalhei, eles passavam mal, eles achavam as cores muito fortes, eu tive mil dificuldades, eu tive que forçar muita barra para fazer, e quando ficou pronto, viajou o mundo todo esse trabalho, ganhou prêmios e tal, mas provocou muito debate, tinha gente que adorava, tinha gente que odiava, eu me lembro que eu fui num festival nos Estados Unidos, e na hora que eu fui falar com o público, uma pessoa fez uma pergunta, eles nem me deixaram responder, outra pessoa da plateia foi responder, virou uma briga, assim, metade da sala adorava, metade detestava, e eu fiquei assistindo em pé no palco, eles brigarem, porque era um negócio que ninguém conseguia encaixar em lugar nenhum, entendeu? Era uma linguagem que era nova, um formato que não existia, e ao mesmo tempo misturava todas as línguas, enfim. E essa sensação de ir para uma outra cultura, né, e continuar o trabalho num outro lugar, né, reconstruir, reformular um trabalho dentro de um outro lugar, assim, como que essa sensação, como um vídeo artista, assim, né, de ir para um outro lugar, eu tenho a impressão de abrir a cabeça para muitas coisas, né? Olha, eu sempre, eu nunca me senti, assim, pertencendo a um grupo muito definido, eu sempre transitei entre lugares, fossem eles de linguagem, fossem países, fossem... Eu estava sendo no cruzamento de várias coisas, entendeu? Porque o pessoal da visual arte, nessa época, estava fazendo umas coisas em preto e branco, poéticas, com música clássica, era um negócio muito mais nobre, e eu estava fazendo um negócio todo misturado, eu pegava coisa da publicidade, da televisão, misturava muita coisa, e isso era muito... Ninguém conseguia me encaixar, entendeu? Então eu era assim já, e eu, na verdade, me senti em casa fazendo esse trabalho, porque esse trabalho estava sempre nesse lugar nenhum. Eu acho que eu fiz isso em todos os meus filmes. Se você olhar, é sempre, assim, um menino, um menino que é desajustado, não se encaixa naquele lugar, o passaporte húngaro é esse assunto, todo mundo fala com sotaque, está todo mundo em outro país. Eu acho que isso atravessa o meu trabalho, e é onde eu me sinto em casa. Então, eu me lembro, por exemplo, eu cheguei no Japão, e eu expliquei para a equipe japonesa o que a gente ia fazer. Eles olharam para mim e falaram assim, olha, isso é impossível no Japão. No Japão, a ideia é que você vai entrar numa cabine e falar de você, se expor. Primeiro que isso é considerado muito feio, assim, você chamar a atenção para você, e é um absurdo você contar alguma intimidade para o mundo, para quem você não conhece. Eles falaram, desiste. Aí eu falei, não, vamos tentar, eu estou aqui e tal. Eu me lembro que eu fico para a rua com eles, eu não falo japonês. Eu ia abordando as pessoas, o tradutor ficava com vergonha, sabe, ele não traduzia e tal. Eu comecei a falar português com as pessoas na rua. A pessoa entrava na cabine, deu super certo no Japão. Olha, que incrível. Eu sou super certo porque lá, e eu isso entendi quando eu fui lá, tinha uma coisa fascinante que era assim, você chegava na casa de alguém, a flor era de plástico. E a pessoa achava aquilo normal. Aí era uma cultura que misturava o milenar com o contemporâneo, com muita tranquilidade, e que, na verdade, as coisas, o que as coisas eram, dependiam muito mais do que você queria que elas fossem, do que um valor absoluto que elas carregassem, entendeu? Se você achava aquela flor bacana, não importava ela ser de plástico. E isso dialogava muito com essas cabines, que era toda essa ideia do que é verdadeiro, o que é falso, o que é representação. E aí teve um clique, assim, e deu super certo. Em cada lugar teve uma porta de entrada, entendeu? Que demais. Não, muito incrível. E tem uns comentários aqui, até foi bem legal, falou essa coisa da persona ter algo para dizer, e é meio o que a gente faz hoje nas redes sociais, mas a videocabine é muito mais legal. A Marina falou que, enfim, está falando de descobrir qual a tecnologia vai prevalecer é difícil. E, não, está muito legal. A gente até selecionou um último trabalho aqui para mostrar, e até quem quiser mandar algumas perguntas, que depois a gente abre para as perguntas, e um trabalho que eu selecionei que me interessa muito, que eu quero te escutar depois, que é o What do you think people think Brazil is? É uma pergunta, né? Esse é o título, é o título dessa pergunta. Então, vamos assistir um trechinho, e daí a gente volta. Obrigada. Obrigada. Shut up. Como ela mesmo é... O que eu acho que a gente acha que o Brasil é? O que eu acho que o Brasil é? O que é o nome? Meu nome é Douglas. Ah, mais o que mesmo? É... O que é o time você irá? 7 o'clock? É... Mais mesmo? É... Como você está nos Estados Unidos? Muito bom. E você? Muito bom. É... Ok. Muito obrigado. Você está falando de entretenimento? Mãe, você está me vendo? Eu estou aqui na praia. É eu e o Beto. O Beto, irmão do Inha. Isso. Não, vem só eu e o Beto só. Mãe, você está me vendo? É eu e o Beto. Você está me vendo? É Mãe, olha para mim. Onde está o Brasil? Eu não sei. Estamos no Brasil agora. Eu a te amo, bebê. Eu sou um K-Smith. Eu sou um K-Smith. Eu sou um K-Smith. Eu sou um K-Men. Não, eu acho muito divertido as suas videoartes. E aí se começa com uma criança na praia e que fala várias línguas, e fala várias frases curtas de várias línguas, em inglês, fala que horas são, o que você vai fazer mais tarde e tal, e depois tem alguns trechos de outras videoartes que estão inclusas nessa, e que as pessoas estão falando também em algumas frases em inglês. E foi filmado, acho que todas as cenas são aqui no Brasil. Sim, muita coisa em Copacabana, né, porque então, era de novo a questão das camadas, né, do jogo de espelhos. Quem está olhando para quem? Eu falei sobre isso nas cabines, que era uma ideia de inverter da pessoa que está sendo filmada virar o dono da bola, e ela ter o poder sobre a imagem, então como se você invertesse aquilo, né. Eu estou ali só a serviço. quando você se coloca publicamente numa imagem, para uma câmera, quem que está olhando para quem, né, porque o Brasil tem essa essa tradição de estar sempre lidando com algum tipo de clichê, né, algum tipo de imagem que chega antes de você chegar. E como era uma época que eu estava viajando muito com o meu trabalho para fora do Brasil, eu estava tão confrontada com isso, né, e de novo, essa também é a mesma época do parabólico, assim, o mundo começando a ser globalizado, então você começando a, as culturas começando a se encontrar, né, a estabelecer algum tipo de ponte, e o vídeo brinca muito com isso, assim, com todos os clichês, o que que você acha que as pessoas acham que o Brasil é, como é que as pessoas se colocam quando elas acham que quem está olhando é um estrangeiro, qual é a imagem do Brasil, em que que fazer imagem está participando disso, né, então usa ali muitos clichês, né, Copacabana, o cartão postal, e ao mesmo tempo, de novo, porque, olha só, tem que lembrar o seguinte, essa era uma época que, de novo, o vídeo não era nada, né, estava engatinhando, e aí os meus colegas, assim, outros artistas com quem eu convivia, principalmente na França, do mesmo jeito que no Brasil as pessoas queriam entrar para a televisão, na França tinha aquele desejo de entrar para uma coisa nobre, então os meus colegas da videoarte todos faziam vídeos assim, chiques, até que falei isso mais cedo, né, muita coisa em preto e branco, muita coisa assim, e com a inspiração de valorizar aquele trabalho, entendeu, aquele trabalho, mas eu achava isso uma bobagem, eu achava que essa ferramenta acessível, barata, ela era muito interessante justamente nesse lugar, mais democrático, mais bagunçado, mais vira-lata, e isso tinha a ver também com a minha identidade brasileira, então o vídeo usa todas essas coisas, ele é sujo, ele usa essas interferências, ao mesmo tempo ele trabalha com todas essas camadas de clichê e com esse jogo de espelhos, o jogo de espelhos está sempre presente em tudo que eu faço, porque eu estou sempre me perguntando isso, eu estou sempre me perguntando quem está olhando para quem? Quem tem direito de filmar quem? Onde está a relação de poder aqui? Sempre é uma relação de poder, então o que está criando essa relação de poder? Ela vai mudar? Ela vai permanecer igual? Durante o gesto de filmar? Inclusive, foi uma pergunta que fizeram aqui, se a permissão para filmar, se era pedida essa permissão para filmar, para entrevistar, para filmar, né? Mais ou menos, assim, hoje em dia isso se estabeleceu, é um padrão, né? Naquela época, no Brasil, então ninguém nem pensava nisso, nem existia esse formulário, ninguém falava, direitos de uso, eu me lembro que na França isso já era um pouco uma questão, lá eu pedia, no Parabólico, nas cabines, todo mundo assinou, entendeu? Mas em muitos países ainda não tinha, as pessoas nunca tinham sido filmadas, não tinham o hábito disso, era a primeira vez que elas estavam sendo filmadas e aquilo não fazia parte da vida das pessoas. E tem mais uma pergunta aqui, Sandra, agora que a gente entrou para essas perguntas, que habilidade você acredita ter que te torna uma cineasta que transita entre a videoarte, o documentário e a ficção com tanta facilidade? na verdade é porque eu nunca escolhi nada disso, eu não sou essas escolhas, se o que eu vou fazer é um filme, se é videoarte, se é uma instalação, se é um livro, o que será? É uma escolha artística, não é um projeto de carreira, eu nunca falei assim, eu vou ser uma cineasta, então agora eu vou nessa linha reta e vou fazer filmes, porque eu acho que dependendo do projeto, a maneira de fazer vai ser diferente, tem coisas que são um filme, tem outras que não, que elas deveriam ser pílulas em vídeo, que elas deveriam ser fotos, então o que decide isso é o projeto e não um plano de carreira, então na verdade eu estou sempre no lugar, eu me considero uma pessoa que está no mundo audiovisual e dependendo do projeto isso vai se traduzir de uma maneira ou de outra, mas é uma escolha artística. Sim, Sandra, foi muito incrível assistir todos esses trabalhos, esse recorte muito pequeno dentro da sua produção, mas foi muito incrível te escutar, foi inspirador, de verdade. ai, puxa, obrigada, para mim foi incrível também, que eu nunca falo sobre nada disso, não via esses vídeos há milênios, eu acho que tem que dizer para quem estiver assistindo que eu estou pensando em reunir isso tudo, colocar acessível, porque alguns vídeos estão, né, em alguns lugares, mas nem todos, né? Exato, até é bom falar que a gente da retrospectiva dos seus trabalhos que vai acontecer no Rio, né, e que a no MAM, e que a Laís que está organizando, né, inclusive ela também me ajudou aqui com com material, e queria falar sobre isso, porque no fim é também a gente continuar fazendo, o importante é a gente continuar e abrindo esse espaço, eu acho super importante como a Laís está fazendo, abrir esses espaços para para a videoarte, outras formas de pensar, as exibições, e eu estou super feliz de 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 compartilhar aqui com você, de estar aqui com você, e de poder registrar isso tudo, porque é muito inspirador o seu trabalho, sua carreira, a sua história, foi muito bom de escutar. Obrigada, Márcia, eu quero te agradecer, porque você está fazendo essa iniciativa maravilhosa, vai ser uma série, né, muito legal, e para mim foi uma oportunidade, assim, incrível, única, e é legal, acho que é importante mesmo a gente olhar para esse momento hoje, porque de alguma maneira existe um diálogo entre esses dois momentos, acho que ali era o começo de um ciclo, e agora de uma certa maneira é o final de um ciclo, né, que significa que vai ter outro começando também, não quer dizer que seja ruim, mas tem um diálogo entre essas duas épocas. Muito legal, obrigada pelo convite, por tudo que você fez, aí, essa garimpagem, e boa sorte aí na continuação, muito legal mesmo. E fica gravado? Fica, né? Fica, agora fica gravado, fica aqui no canal do MIS, no YouTube, que eles têm uma programação intensa, assim, grande online, e que mesmo abrindo amanhã o museu, essa programação online vai continuar com esses programas ao vivo, e o registro fica aqui. Então, esse é o segundo vídeo arte-papo, e estou super, estou super animada para continuar, e já estou conseguindo esse espaço que eu estava buscando de acessar essas histórias como a sua, e isso me alimenta bastante, assim, como vídeo artista. Como você falou, você encontrou os seus pares, né, quando você foi lá no festival no Vídeo Brasil, lá no MIS, eu acho que eu estou me sentindo assim agora também. Que bom. Obrigada. Desculpa, obrigada a você, obrigada a todo mundo que assistiu. Sim, obrigada a todo mundo, um super beijo. Beijo. Beijo.